De bate e pronto, assim, não precisa ser três álbuns, tá? Mas um álbum lá do início, assim, o primeiro álbum que vocês ouviram e fizeram. Um álbum do meio termo, ali, da adolescência pra fase adulta, né? Acho que vocês nunca... o Willion, que é, vocês nunca cresceram, né? Ainda são adolescentes adultos, né? E um álbum presente, uma banda do momento, assim. Se puder falar, três álbuns, né? Um álbum da antiga, um da meia fase e um do presente e futuro. Ah, cara, eu de álbum, assim, não sou muito de gravar, assim, de álbum. Ah, esse álbum é triste, esse álbum... Muito bom, né? É, cara, pra mim, Charlie Brown, cara, que é o primeiro lá, o Transpiração Contínua e Prolongada, que é o primeiro, que acho que é esse aí. Esse me vem na mente, assim. Mas e depois, cara? Não tem muito... Porque eu não decoro muito, assim, o álbum, sabe? Não capa, não tem aquela capa, assim, que... Ah, velho... Offspring, cara. Offspring, aquela capa, tem uma cabelona vermelha, assim, só o esqueletão, assim, é a clássica. Essa pergunta sempre pega todo mundo de surpresa, tá ligado? É, mas o que me vem, cara, na mente é esse offspring, sabe? Por causa que na época eu andava de skate e eu curtia muito esse som, tá ligado? Então, daí vem a... Sempre me vem aquela capa, assim, tem uma cabelona, perfeito, esse offspring. Só que eu tenho muitos álbuns. É, mas muita gente, todo músico, acho que é assim, né, cara? Eu não, sabe, não sou muito de álbum, ah, aquele álbum, aquele tal, sabe? Eu vou escutando as músicas e só vou acumulando as músicas. Show de bola. Isso aí, show de bola. Bom, o princípio, eu acho que o Rock to Rusty, o Ramones, cara, foi o que me influenciou a aprender a tocar guitarra, não é verdade? Legal, velho. E... Acho que no meio, no meio, o termo ali da banda, o Nevermind, do Nirvana. Nevermind. Nevermind é qual, é? Aquele da criança, da criança pedindo dólar na piscina. É, esse mesmo. Desculpa interromper, o senhor chegou a ver esses dias que eles pegaram, o cara tá velho, né? O cara tá com 20, 30 anos. Tiraram uma foto. Uma foto dele adulto, pegando dólar. Ah, eu vi, achei muito legal aquilo. E... E, pá, Nirvana, teve uma época que todo mundo via o Willowonka como uma banda, o cover de Nirvana. Tanto que a gente tocava Nirvana, não tem como deixar passar em branco, tipo, o álbum Nevermind, que foi uma das grandes influências da banda. E, cara, é um álbum atual. Tem... tem bastante coisa. Porém, o Foo Fighters aí, o último álbum deles... Agora me deu um branco no nome do álbum. Que eu ainda não tive a oportunidade de comprar esse álbum, só escutei algumas músicas ali na internet mesmo. Mas eu achei muito... muito boas, assim, as músicas, aquela run, um clipe muito bom, também. E... mas o que mais marca, assim, mesmo das antigas, é o Rock to Russia, do Salmones lá. Salmones, influência total, assim. Fala um pouco das influências de vocês, assim... Tanto na parte do que vocês gostam de ouvir e, realmente, o que tem no sumo, a sonoridade, influência tanto... o que vocês ouvem na vida de vocês, né, e o que influencia a banda sonoramente? Cara, bah... gostos... nossa, eu ficaria, eu acho, o dia inteiro falando ali, que é muita coisa. Os principais... eu ando ouvindo bastante Social Distortion ultimamente. Tem os clássicos que eu sempre gostei. Johnny Cash, Ray Charles, Elvis Presley, Roy Orbison, Little Richard. Tem muita coisa do punk que eu gosto também. Ramones, Sex Pistols, um pouco de escado punk do The Flash, Hennessy, um pouco de escado no FX. Cara, é muita coisa. Desde Punk, que é metal, Metallica, curta pra caramba, assim. Rock antigo, ACDC, The Who, Led Zeppelin. A influência da banda, cara. Eu acho que tem um pouco de cada banda que a gente goste. Tem algumas melodias que eu acho que lembram um pouco de Foo Fighters, que é uma coisa que eu curto bastante. Nirvana, a banda tem bastante pegada de grunge também. Acho que diversifica muito. Desde o Rockaville ao Punk, que é o som nacional, do próprio Legião Urbana também é uma coisa que me influencia muito, sabe? Aquelas letras com fundamentos. Vou passar pro Fernando pra dizer as deles também. Não, só eu. Cara, a minha influência, cara, eu sou bem, assim, tipo, eclético, né, cara? Que se diz, né? Não tem acho que outra palavra, assim, porque... Cara, se a música for boa, velho, vai, eu já logo viro fã da... sabe? Mas, tipo, influência... Charlie Brown, curtia bastante. Ramones, Bad Religion, Blackpacks, como ele falou. Offspring, sabe? Esses punk rock, assim, eu curto pra caramba, sabe? Eu acho... Ah, eu curto muito mesmo o som, assim. E ultimamente, cara, eu virei fã do Foo Fighters. Não sei como, né? Não sei porquê, mas eu tenho curtido muito o som dos caras, sabe? Tipo, não... Curtindo aquelas músicas, assim, mais... Um pouco desconhecidas, sabe? Não aquelas que atualmente tocam em rádio e tudo mais. Que, né, se tu vai dar um... Vai aprofundar o negócio, assim, tu vê que tem muito som legal, sabe? E, cara, basicamente é isso aí, cara. Como diz, se a música for boa, né, já curto de cara. Ah, e contem um pouco, assim, pra gente do... A galera da produção, do videoclipe... O videoclipe tá no YouTube, ou tá em alguma outra plataforma... Como foi o processo, assim? Foi difícil? Foi tranquilo? Foi divertido? Cara, muito divertido, gente. Eu vou ali na... Na... Naquelas construções ali da Ox, né? Que eles acabaram demolindo e tal. Antigo Gazola. Antigo Gazola. Antigo Gazola. E o barco. Uma tarde inteira, assim, de gravações e... Cara, uma experiência única, assim. Ah... A gente fez com o pessoal da Lan Produtora. Pessoal muito gente fina. O Túlio Lan. Foi muito profissional. Sério. Ah... Criativo, também, na parte de edição, assim. Ah... Fez um preço bom pra banda, também. Um preço ótimo. Um preço ótimo. Foi muito parceria com a gente. Nossa. E... Tá no YouTube. A gente fez um show de lançamento no último dia 8 de setembro, no sábado. Foi ali no Rock House. Foi... Cara, foi muito massa. E... Tá disponível nas redes pro pessoal que quiser pesquisar ali, procurar por... Pelo canal da banda do Lil Wonka. O clique da música, um dia. Isso aí. Tchau. 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 Basta saber não viver os piores em vão Se um dia mudar e tudo acabar Começo a lembrar que como eu deixei Chegar aonde está o ponto meu olhar Não deixe o tempo parar Se um dia mudar Não deixe o tempo parar Se um dia mudar e tudo acabar Começo a lembrar que como eu deixei Chegar aonde está o ponto meu olhar Não deixe o tempo parar Se um dia mudar Não deixe o tempo parar A música do Clip é a um dia O que se trata essa música? Qual é a mensagem por trás da música? Qual é a ideia? A principal mensagem da música, cara Eu acho que seria persistência Eu acho que ela serviu bem acalhável O primeiro trabalho gravado em vídeo da banda Até porque a banda tem 10 anos Teve vários momentos assim Que eu realmente achei que a banda fosse terminar Porque passou por troca de integrante, pausas E, cara, estamos aí A gente realmente gosta do que faz A gente gosta dos nossos shows Assim, quando o pessoal vai, agita A gente gosta que o pessoal esteja presente A gente tem amor às nossas músicas E a voz respondia a uma mensagem exatamente de persistência De não desistir daquilo que tu quer Já pensou em desistir nesses 10 anos assim? Tem algum momento que baixou a cabeça e Cara, eu não quero mais saber desse negócio Te bate em gol, essa porra aí Bate em perna pra todo mundo Quero saber desses loucos É, só tem gente traída nesse meio Só treinando a putagem Ah, várias vezes, cara Na real, tipo, ah As vezes o cara se tapa de nojo com algumas coisas Desde, ah, o cara foi marcar show num bar O cara foi cuzão e tal Ah, ah Ah Cara, mas é que não adianta É um vício Eu já coloquei na cabeça muito mais Que eu tava me estressando com uma coisa ou outra Cara É o que a gente gosta de fazer Se a gente desistir daquilo A gente desistir de uma parte da gente Não tem como parar Simplesmente não tem como parar Simplesmente não tem como parar Não, não Tá corretado a próxima Eu assisti muitas pessoas É difícil É a minha droga É a minha droga também É a minha droga também É a minha droga O rock and roll É a minha nova droga E uma droga boa Ela é saudável Ela é saudável Ela descobriu o lado saudável Ela é a minha droga Ela é... O restante assim Todo... Além desta música Todo o contexto da uniónca Qual a mensagem que eu lhe monta Quando eu passar por tudo O que que a uniónca quer dizer das suas músicas Da sua expressão somada? Cara, as músicas são compostas a partir de experiências De pensamentos A gente tá num momento bem... Num momento político bem complicado A gente tem músicas voltadas a isso também Músicas contra o conformismo Ao mesmo tempo tem experiências de relacionamento Seja amizade Seja amor Seja... Coisas do dia a dia E o que a uniónca tem a passar São... Troca dessas experiências ali Aprendizado, na verdade A gente... A nossa diária Eu acho que na real A composição de todo o músico É meio que um espelho da própria vida dele Autobiográfico Autobiográfico também E tu, Fernando? Qual foi o teu show inesquecível? Assim... Aquele show que... Ah, o show da minha vida Bah, cara Eu não tive muita oportunidade assim De ver shows Grandes assim, cara De ver... Uma banda foda Cara Eu fui no planeta, velho Que logo Como eu era muito fã de Charlie Brown Cara, e daí eu vi um show dele lá Entendeu? Então, pra mim Ver aquele show do cara ali Como eu era super fã do cara, né, velho Bah, pra mim foi... E não tive muita oportunidade, cara De ver shows assim, sabe? Espetaculares Shows Legal Mas, cara... Sabe que eu nunca fui em show mainstream, assim? Eu não... Não assisto show de banda grande Porque eu não tenho grana, tá ligado? Sim, sim, né? Por... Eu tenho muito mais... E os shows que eu fiz de banda grande Eu... Deixa eu dizer, eu sinto muito mais tesão Quando eu vou ver a Lui Onca Quando eu vou ver uma banda local E que um show grande Então, assim... Um show inesquecível Pode ter sido um show na festa da uva Pode ter sido, né? Claro Eu pra mim um show inesquecível Foi cinco filhos prejá Sabe? Fiquei a trinta centímetros do cara Eu nem sabe Se mordendo Se mascando Então, quer dizer Nem sempre é um big show, né? Sim Mas um show é... Que marcou, assim É, daquela música que tu gosta, né, cara? Tu levou um show de pra caralho Sim, é... Cara, eu... Agora, bem na memória Um show aí Quando eu era mais adolescente De Planet Ramp Uou! Eu fui bem dentro, cara Nossa Cara, eu fui a ideia que era mosteiro Lá embaixo, cara Uma vez eles estiveram lá Nossa, faz tempo, né, cara? Sim, sim Sim, sim Eu fui assistir eles em Bento, cara A gente seguiu eles de Bento Caramba Nossa Foi muito louco aquele show, cara Era um... Era um... Era um... Cara, era um... Tipo um circo armado, assim E aquele chão de cascalho, batida E a Negada se pulando, se dando voadeira, assim No roda-punk, com eles despegando, cara E o D2 lá, muito louco, fazendo show Agora que vem na lembrança Foi massa também Então... Nessas bandas que o cara curtisse, o cara teve um... Um pouco de oportunidade pra ver, né Então é isso aí E um show se vocês pudessem ir hoje, qual vocês iriam? Com fatas Tava lendo isso aí, né Cara, um que eu não vou poder ter a oportunidade de ir Mas que eu gostaria muito é Ramones Ah, queria muito ter visto os caras ao vivo Dizem que a sensação de quem foi Era... Era única, assim Deu o Joy lá Na frente Teve o cover deles agora, há poucos dias aí Motorcycles, né Que eu achei assim São muito parecidos Que os caras são top, assim Muito próximos Claro que não é igual, né Mas eu era um show que eu queria ter visto também Um show que eu queria muito ver era o Lex Sabada Ah, o Lex Sabada O Lex Sabada É um sonho Cara, você vai pagar o ingresso completo É difícil, né É complicado Tudo é... Pra gente parece que é acessível Tudo é mais caro Música é boa, é cara Tudo é caro, né Cara Estranho isso O meu irmão, ele tá morando lá na Irlanda Cara, o meu irmão tá morando lá na Irlanda E... E cara, ele disse que lá, velho Ele tá trabalhando Tá trabalhando, tá fazendo um monte de coisa lá Tá... Trabalha no estádio de futebol Como... Em shows Trabalhou em... Muitos shows lá Que... Tipo que ele disse assim Cara, se eu fosse uma pessoa normal aqui Eu teria muito acesso a esse show Sim Por causa que a pessoa normal lá Que tem acesso fácil Tipo ele foi num... Trabalhou num jogo lá do Liverpool e Manchester Cara, coisa que aqui no Brasil Ele nunca ia ter condição na vida de assistir um jogo desse Sim Ele disse que uma pessoa normal lá Tem um acesso muito fácil O ingresso é barato, entendeu? Tipo, tu... Tu tem condição de... A pintura e a diversão é acessível É... Não é só pra quem tem grana Isso... Aqui no Brasil tu nunca vai conseguir, né cara É triste isso É... Cara, falando de show Então assim... No geral, né Eu quero saber de vocês assim Qual foi o show... Tanto de ti, né Matheus Que tem uma fase diferente Da do Fernando e tal Eu já fui no show da Willionka Eu vejo que a galera pula A galera canta junto Mas assim... O show inesquecível da Willionka Que foi pra vocês Qual que foi? Cara, pra mim... Foi esse último dia 8 de setembro Que foi o lançamento do videoclipe Por mais que tipo... Ah, tem vários outros shows assim que marcaram Teve... A abertura do Kiss Cover de São Paulo Que foi na Unid Master Hall Que foi muito legal Acho que... Quando a banda tocou... Pro maior público assim... Só que esse último teve um... Uma coisa... Da banda mesmo Do lançamento do clipe Foi... É... Esse último, né Tava lá, né Tava... Tava o Derek Teve o clipe A gente conseguiu investir Legal em... Luminação Um equipamento mais legal pra galera A gente pretende... Nos shows daqui pra frente Investir um pouquinho mais nessa parte Que eu acho que fica legal tanto pro público Quanto pra banda A gente se sente mais confortável E é uma coisa mais profissional Que... Ah, a gente é franco A gente é uma banda que... A gente... Não tem tanto recurso assim... Pra investir quanto a gente gostaria Mas a gente tá tentando... Mas preza pela qualidade A gente preza pela qualidade Isso mesmo Pode falar, Fernando Quero falar Com todo esse show Pode ficar na verdade Pá cara, olha Eu chego me... Me arrepiar, né Porque o Matheus Tu vê... O cara Ele vem aí já com a banda Há 10 anos, né E ele falar isso aí, né Que... Pra ele que... Tipo... Foi o melhor show então isso Então foi, né cara Uma surpresa pra ti? Sim, uma surpresa pra mim, né Porque... Bah... E os shows foi... Tipo aquele... Do Sarau Que tem um festival lá A gente tocou junto Sim... Cara, aquele... Aquele festival foi massa, velho Tava lotado o Sarau, cara A galera... Participou... Nossa... Tava cheio, cara Outra galera Eu curti muito também lá E o... Cara, foi... Já com um pouquinho mais de experiência minha, né Então... Mais tranquilo assim pra tocar, né Mais... Pra interagir com o pessoal e conversar e tudo mais Mas... Foi muito legal, né Bah... O último show aí do clipe aí Foi... Foi massa pra caralho Foi, né E o show assim que vocês foram... Que vocês assistiram que foi inesquecível? Caralho É Foo Fighters 2015 Ali... Aonde foi? Em Porto Alegre No... Não, na faculdade ali na... Ah... Ah... Deixa eu lembrar... Cara, eu sou péssimo, minha memória é péssimo Ah... Na... Na faculdade maior que tem ali em... URGS Na... URGS Se não me engano é na URGS Bah... 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 O Fighters... Eu sou meio suspeito pra falar O Fernando também é... Fã pra Carela Mas eu... Na minha opinião É uma das bandas mais completas, assim Que... Da atualidade